Pelos livros e pelas palavras e pelo nosso português conseguimos nos encontrar de uma outra maneira, não é? E nós passamos para outro estilo de mulher, para as frenéticas. Olha, vamos para as frenéticas agora. E porquê que vamos para as frenéticas? Frenéticas no pós-guerra. No pós-guerra? Pois quem é que não fica frenético num pós-guerra, diz-me. Isto estamos no fim da Primeira Guerra Mundial e as mulheres em Portugal, muito em Portugal e lá fora, claro, quiseram sair e estamos nos loucos anos 20. Portanto, o convite é para irem ao Palácio da Cidadela, portanto é um palácio em Cascais, que pertence ao Museu da Presidência e ver a expedição frenéticas no pós-guerra. Portanto, que está de quarta a domingo, das duas às oito da tarde até oito de fevereiro. Ainda temos tempo para combinar-nos e irmos lá à chão. Exatamente. Aquela imagem da Articó, do grande Gatsby, do jazz que aparecia. As mulheres usavam aqueles cabelos à garçona e fumavam e conduziam, jogavam ténis. Está lá um calhembeque. Estão lá mais de 100 peças e acessórios que tu vais gostar imenso. Uma época muito rica, não é? Extraordinária. Maravilhoso. E depois passamos, olha, para as joias da carreira.